A segunda etapa que a gente precisa ver em cinemática é um sistema de referência móvel. Inicialmente, eu vou ver um sistema de referência móvel apenas em translação. Então, eu vou desenhar aqui, eu vou continuar com o sistema de referência XYZ, centrado em uma origem de um ponto O, descrito por uma base de vetores normais entre si, I, J, K, definindo um sistema inercial si com x, y, z e uma base I, J, K. Só que, o que eu vou fazer agora? Eu vou assumir que eu tenho aqui um ponto A no espaço, tenho um vetor posição que sai de O e vai até A. Esse vetor posição ROA, na base inercial, tenho coordenadas xA, yA, zA. Vimos anteriormente que são essas coordenadas. O que eu vou fazer? Esse ponto A está em movimento. Solidário ao movimento do ponto A, eu vou definir uma base de vetores formados pelos eixos X1, Y1 e Z1, de tal forma que o eixo X1 é paralelo ao eixo X, o eixo Y1 é paralelo ao eixo Y, e o eixo Z1 é paralelo ao eixo Z. E vou definir uma base aqui, I1, J1 e K1. E vou chamar essa base móvel de base B1, com o eixo X1, Y1, Z1, com os vetores unitários normais entre si, I1, J1 e K1. Qual a minha meta? A minha meta é estudar o movimento de um ponto B, de tal forma que eu tenho um vetor posição que sai de A e vai até B. Esse vetor posição R, A, B, na maioria das vezes, ele é muito mais facilmente descrito em função do sistema de referência B1 do que no sistema de referência inercial. E as coordenadas desse cara aqui vão ser X, A, B, Y, A, B, Z, A, B. São as coordenadas desse ponto nesse sistema de referência B1 aqui. Uma vez que o sistema de referência B1, o eixo Z1 está paralelo a Z, Y1 paralelo a Y e X1 sempre paralelo a X, eu tenho uma questão interessante para você analisar, que é você observar que a base ela é Y1 há uma identidade com Y, J1 uma identidade com J, K1 uma identidade com K. Ou seja, se você descrever um vetor na base imóvel B1, é a mesma coisa que você descrever um vetor na base inercial. Isso aqui eu posso traduzir da seguinte forma. Eu posso traduzir isso da seguinte forma. I1, J1, K1 é igual a uma matriz com o vetor I, J, K, sendo que essa matriz, no fundo, é a identidade. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Que se eu tiver um vetor representado numa base B1, ele é igual a uma matriz de transformação T, que nesse caso específico, quando eu tenho apenas translação, é a matriz de identidade, multiplicado por um vetor na base I inercial. Claro que se eu quiser fazer o contrário, basta eu multiplicar um vetor representado numa base B1 pela matriz de transformação inversa. A matriz de transformação inversa, nesse caso específico, como eu estou apenas em translação, ela é igual à própria matriz, que é igual à matriz identidade, que é igual à matriz identidade, nesse caso específico. Certo? Bem, se eu quiser estudar a posição daquela partícula B, daquele ponto B, eu posso escrever o vetor posição da seguinte forma. vetor posição. Vou falar que o vetor posição saindo de O indo até B representado na base inicial vai ser a soma do vetor posição no ponto O até o A representado na base inicial, mais o vetor posição de A até B também na base inicial. Eu não posso somar um vetor numa base inicial com um vetor numa base B1. Eles têm que estar somados sempre na mesma base, sempre com relação ao mesmo sistema de referência. Bem, o vetor posição de A em relação a O, eu tenho ele aqui. Eu tenho ele aqui. O vetor posição de A em relação a B, eu tenho ele aqui, só que representado na base B1. Eu tenho que passar ele para a base inicial. Aí você pode dizer, não, mas é óbvio, porque como eu tenho esta relação, que representar alguma coisa numa base inicial, numa base móvel em translação é a mesma coisa. Concordo? Só que eu tenho que usar esta relação, tá? Eu tenho que fazer uma transformação desse vetor de uma base B1 para uma base inercial multiplicando pela transformação inversa, que nesse caso é igual à própria transformação. eu vou escrever isso aqui explicitamente nessa equação. Vou escrever, então, vetor posição ROA na base inercial, esse cara eu conheço, mais a transformação inversa RAB na base B1. Aí sim, eu teria o vetor posição de O até B. De O até B. Feito isso, eu posso escrever o vetor velocidade. Quem é o vetor velocidade? O vetor velocidade do ponto B na base inercial vai ser a derivada do vetor posição ROB na base inercial, que no fundo é a derivada desses dois caras. Então, eu vou derivar no tempo o vetor posição ROA na base inercial, mais a matriz de transformação inversa, vetor posição RAB na base B1. Derivada dessa soma, faço o derivado das partes e somo as derivadas. Então, eu tenho o primeiro termo ali, derivada no tempo do vetor posição ROA, representado na base inercial. Esse cara eu já calculei, calculamos anteriormente, esse cara é a velocidade do ponto A, ou seja, é a velocidade da origem do sistema móvel B1. Da origem do sistema móvel B1. Bem, continuando aqui, tenho que derivar no tempo a matriz de transformação inversa multiplicado por RAB representado na base B1, mais transformação inversa derivada do RAB na base B1. Derivada da transformação inversa, uma vez que a transformação, no caso de ter um sistema de referência móvel só transladando, é a identidade. Isso aqui é invariante, então a derivada desse cara é zero. Sobra apenas derivada do vetor posição de B em relação a A, isso aqui é uma velocidade relativa, representado em B1. Mas quando eu multiplico pela transformação inversa, tem uma velocidade relativa. Ou seja, no caso de você ter um sistema móvel em translação, se você quiser estudar a velocidade do ponto B, vai ser velocidade do ponto B representado no sistema inercial, é igual a velocidade da origem do sistema móvel representado na base inercial, mais velocidade relativa representada na base inercial. Uma coisa interessante é que você pode escrever esse vetor numa base móvel também. Então se você quiser escrever a velocidade do ponto B na base móvel B1, basta você multiplicar pela matriz de transformação velocidade de B na base inercial. Claro que nesse caso é igual porque a transformação é identidade, mas a transformação é identidade tem que ficar clara, pura e simplesmente por essa condição. Se esse sistema móvel, em vez dele estar transladando, se ele estivesse girando, isso não seria verdade, ou seja, essa matriz de transformação não seria identidade, que é o tópico que a gente vai ver na sequência. Interessante você observar aqui também que o módulo do vetor velocidade na base inicial é igual ao módulo do vetor velocidade na base B1. E mais interessante ainda você observar que isso aqui são componentes velocidade em B em X, velocidade do B em Y, velocidade do B em Z. Posso ter três componentes ali para o caso geral. Calculado a velocidade eu posso calcular a aceleração. a aceleração do ponto B na base inicial é a derivada do vetor velocidade do ponto B, que é a derivada segunda do vetor posição. Então, se eu derivar o vetor velocidade do ponto B, derivar esse cara aqui, eu estou tendo a aceleração do ponto A na base inicial, mais aceleração relativa na base inercial. E eu posso escrever a aceleração do ponto B em uma base imóvel B1, como sendo a aceleração do ponto A na base imóvel B1, mais a aceleração relativa na base imóvel B1. Nesse caso, não tem diferença nenhuma escrever na base inicial como na base imóvel, pelo fato da transformação ser a identidade.